Olha, a gente tem falado aqui no SBT Interior sobre o Q-Festival, o maior festival multicultural que vai rolar em Aracatuba neste sábado, dia 27 de outubro. Olha, e hoje nós vamos conhecer alguns fãs das bandas nacionais que irão participar do evento. Eu já te adianto que todos eles estão bastante ansiosos. Porque eu não quero conservar para tentar ser feliz. Cara, vou te falar, tem coisa mais relaxante, reflexiva, pode ser, que um cara parar tudo o que está fazendo para ouvir um som. E eu vou te falar, som é democrático, cada um tem um seu. Você tem o seu gosto, eu tenho o meu, meu vizinho tem outro. Agora, a gente nunca sabe, e a vida tem dessas. Às vezes você mora do lado de um cara que tem talento para a música, que toca numa banda, enfim. Que é uma referência no quesito de informação musical. E sobretudo, porque lá no início é fã de alguém, é fã de uma referência musical. A gente chegou numa casa aqui em Aracatuba que eu estou sentindo que é uma casa da sorte. E eu vou tentar ir nela agora. Oi de casa! Não tem erro. Uma pessoa que gosta de Nirvana, tem postos do The Wolf Spring, System of a Down, está cercado de referências musicais, com certeza é uma pessoa que tem na veia gosto musical. E eu estou falando do Klee, ele que é vocalista do Two Tree, aqui de Aracatuba. É isso aí. Estamos aqui no meu quarto, mostrando um pouquinho para vocês, um pouco das influências minhas e das horas que eu passo aqui. E esse instrumento aqui? Olha, esse instrumento é o que eu mais utilizo até hoje, que é o meu cajon. Eu uso ele já faz uns 5, 6 anos, desde quando eu comecei a tocar. E tem história, porque eu levava ele antigamente nas praças de Aracatuba para fazer som, até hoje eu levo para trabalhar. Mostra aqui para a gente como é que funciona, você senta, você leva ele aonde? É um instrumento de percussão, ele se senta nele, aí aqui faz como se fosse a caixa, e aqui o bumbum, né? Então a gente consegue fazer um som, um pouco de percussão aí, que é bastante legal. Eu uso bastante para fazer shows acústicos, né? Então é um instrumento bem interessante. As pessoas que a gente conhece, passam na nossa vida, a gente são pessoas que têm talento, são pessoas que, como você, tem esse amor pela música. Sim. Começou como um fã de algum momento, de algum ídolo, e isso te fez crescer, ou fez amadurecer, e é definir hoje o que você segue, o que você acredita ser música. Claro. Mas não deixa de ser também um fã. Sim. Me explica, como é que conciliou tudo isso? Cara, então, eu sou bastante fã de bastantes artistas, né, no Brasil, internacional também. O Gabriel Pensador, ele é um artista que eu também sou bastante fã, né? Eu, particularmente, conheci o Gabriel Pensador em meados dos anos 2000, né? Quando eu assistia bastante programas de televisão, passava clipes, né? E, assim, desde quando eu assisti da primeira vez, eu gostei e ouço até hoje, acompanho o trabalho dele, né? Até hoje, nos dias de hoje. E também, ele é uma influência não só para a música, né? Mas também ele é um escritor, também, é um ótimo escritor. Ele também é ativista social, tem bastante projetos sociais que ajudam as pessoas pobres, né? Da favela. E a oportunidade que eu vou ter agora de conhecê-lo, né? No Q Festival e de estar também tocando com a minha própria banda no evento vai ser muito importante. Porque, praticamente, eu nunca consegui ir a um show dele, né? Porque acho que ele nunca veio na região, mas vou ter essa oportunidade agora, no dia 27 de YouTube, lá no Araçatuba Club, de conhecer. E, se possível, até conhecer ele, eu iria gostar bastante também. Tem gente com outro tipo de história também, como, por exemplo, a Cris, que a gente vai conhecer. A menina é rock em pessoa, mas você acredita que ela curte o reggae? Vamos conhecer agora, então. A planta, na verdade, eu já conhecia desde 2006, né? Ainda eu estava aqui, mas eu nunca tinha tido a oportunidade de ter ido a um show. Porque o que acontece, o reggae, aqui no interior de São Paulo, ele não é muito forte. Então, é mais assim, cidade praiana, ou capital, cidades maiores. Em 2007, eu me mudei, lá pra Bauru, e sempre eles iam, eu estava ali perto, e aí eu tive a oportunidade de realmente ir num show, entendeu? E, a partir daí, foi constante, assim. Amor à primeira vista? Foi amor à primeira vista, já gostava, né? Porque eu já escutava antes, mas nunca tinha ido ao show. Rolava aquela... Com certeza. Eu acho muito importante, quando você gosta de um artista, você ter essa conexão com ele, entendeu? E o planta, os meninos do planta, eles proporcionam isso pra você. Qualquer show que você for, você tenha o acesso pra estar conversando, pra estar trocando uma ideia. Assim, é de igual pra igual. O reggae, ele é um estilo que ele te traz muita paz, sabe? É uma coisa que acalma a alma. Se você pegar as letras, o instrumental, aquela mistura, né, de ritmos, é muito bom. O que você tem, assim, de mais curioso pra mostrar pra gente, um pouquinho? Olha, eu tenho a foto desse show aqui em Bauru, que, inclusive, ele marcou muito, né, esse show. Foi quando eu conheci eles mesmos, assim, de verdade. Foi em que ano, esse? Esse foi em 2007. Agora, tá chegando, tá? Dia 27. Sim. Tem um festival aí, que se Aracatuba já ferve por natureza. Com certeza, eu acho que vai ser um super festival. Eu, inclusive, quando saiu, já comprei o meu, né, do primeiro lote. Do primeiro lote. Porque vai ser um baita de um festival. Tic-tac, tic-tac. O relógio já está me avisando que faltam poucas horas para o dia 27, o sábado, que vai ter que ir festival em Aracatuba. Eu mudei de roupa, estou com o relógio, mas, sobretudo, eu estou no lugar aonde, por aqui, passarão mais de 20 bandas de Aracatuba e outras atrações nacionais, e, por que não, internacionais, no meu coração. E, como toda boa fã de banda, de música, se for preciso, chega um mês antes. Não conseguiu? Pelo menos tem que ir adentrar o lugar para escolher a sua posição para garantir aquele flagra, aquela foto maravilhosa, ou até mesmo tentar agarrar alguma coisa, chegar perto do ídolo. Porque a gente sabe. Mas, peraí, se você gosta de música, é fã de alguma banda, se você não tiver uma coisa principal, o sonho pode virar pesadelo. Não é isso que a gente quer, não é isso, Thalita? Não é isso que a gente quer, então vamos garantir o seu ingresso. Me diga, como é que eu faço para garantir meu passaporte? Bom, a gente tem mais de 20 pontos de venda na cidade de Aracatuba e região. Os músicos das bandas locais também estão vendendo, então é só ficar atento nas páginas das bandas locais, dar uma olhadinha na programação lá. E, para quem tiver, assim, com o bolso dolorido e tal, que a gente sabe, né, que a gente tem que facilitar. O site Guiche Web também está vendendo ingressos e parcela também. Eu quero que você me diga qual é o espaço mais adequado só para eu ficar de tocaia, para esperar. Eu gosto muito do Gabriel Pensador, Biquini Cavadão, Demônios da Garoa, estão todos. Você gosta de todos, né? Todos. Vai ter que se multiplicar aqui no evento, porque vai ter o som rolando ao mesmo tempo. O palco do samba vai ser lá em cima, no chapéu. E aqui nas piscinas vai ficar o rock, as bandas locais, o rock rolando solto. E as nacionais também. Então já me ajuda, qual é o ponto? Eu vi ali que tem um cantinho, porque eu já quero demarcar meu lugar. Porque tem que demarcar, porque os cinegrafistas também já tem o lugar dele, mas eu também quero ter meu lugar dele. É então só para reforçar para você de casa, se você não garantiu seu ingresso ainda dá tempo. Eles estão à venda pela internet no guicheweb.com.br e também em diversos pontos de venda em Araçatuba. Outras informações acesse qfestival.com.br. Outras informações acessem.br